Aleluia, glória a Jesus Estenda as suas mãos pra cá, vamos orar pelo cerco do Senhor Pai querido, Pai amado, está aqui o Teu Filho, Senhor amado Meu Deus, pra nós é uma alegria recebê-lo aqui Senhor, diante da Tua igreja, meu Pai Nesta Tua casa, Senhor Meu Pai, dos presentes do céu Venha ser, meu Pai, sobre a vida do Pastor Elias Espírito de Deus, usa ele aqui nesta noite Mais uma vez, em nome de Jesus Porque queremos ouvir a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém? Amém Aplausos ao Senhor Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Meus irmãos, a paz do Senhor Amém Abra a sua Bíblia comigo, por favor Segundo o livro da Bíblia, no livro do Êxodo No seu capítulo, no número 30 Aleluia 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 É isso, capítulo, no número 30 Glória seja dada ao Senhor Jesus Amém No livro do Êxodo, capítulo, no número 30 Nós vamos ver os versículos de número 34 a 38 Verso 30, versículos 34 a 38 O texto nos diz assim Diz-se mais o Senhor a Moisés Toma especiarias aromáticas Estoraque, inônica e galvan Estas especiarias aromáticas E o incenso puro de bom piso E disto farás incenso Um perfume segundo a arte do perfumista Temperado, puro e santo E dele moindo o pisarás E dele porás diante do testemunho Na tenda da congregação Onde eu virei a ti Coisa Santíssima o será Porém, o incenso que farás Conforme a composição deste Não o fareis para vós mesmos Santo será para o Senhor O homem que fizer tal como este Para cheirar Será extirpado do seu povo Amém? Amém Você pode tomar o seu assento Glorificando Glória a Deus Meus amados e irmãos E creio que o Senhor Jesus Eu quero nesta oportunidade Glorificar a Deus Pelo rico e milagre Que nos é dado pelo Senhor De poder estar convosco Nesta noite mais uma vez Ser vivo ao Senhor Nesta casa de oração Nesta segunda oportunidade Que aqui temos É um privilégio muito grande Para nós Rever a Bíblia do Pastor Alex E poder glorificar a Deus Junto com ele Obrigado pela oportunidade Pelo privilégio De poder estar aqui Transmitir uma palavra Ao coração desta igreja Que Deus tenha confiado Deus abençoe a minha Senhor Também a sua admissora esposa Pastor Atamara Deus abençoe a sua vida Deus abençoe este lindo ministério Salão da casa Aleluia O povo alegre Feliz Essa terra é crente Glória Aleluia O povo alegre Do Senhor Jesus Seja Deus orar por isso Glória a Deus Então eu quero dividir Uma mensagem Nesta noite Falando um pouquinho Sobre O preço De um verdadeiro Adorador O preço De um verdadeiro Adorador Adorar a Deus Não é fácil Porque via de regra Tem preço Tem preço Escondido De um verdade que Se ele não gostasse De se relacionar Ele não teria Criado Ou trazido A existência Os seres Antiocais Dos céus Que nesse exato O momento O adora O adora Diodurnamente Ou 24 horas Glorificando o seu nome Na eternidade Se Deus não gostasse De se relacionar Não teria Criado os seres Angelicais Estaria um Deus Assentado Num trono Sozinho Conversando Conversando Consigo Mesmo Coisa que crente Faz no dia Da luta Quando ele conversa Com a sua própria alma Mas como Deus É um Deus De relacionamento Ele trouxe A existência Os seres Angelicais Por eles Deus É adorado Através Deles Deus É Glorificado Mas também Aprove Deus Entrar na história Da raça humana O próprio Criador Que traz a existência A vida humana Em Gênesis Capítulo De número 2 A partir do seu Versículo De número 7 Quando formou O homem Do pó da pega E soprou Nas carinas Do homem O fôlego Da vida O fôlego Da vida Uma vez Entrando Nas narinas Do corpo Humano Trouxe A existência A alma Daí A nossa Tricotomia O corpo A alma E o espírito Deus Traz A existência Um ser humano Tricótomo Com a capacidade De se relacionar Com Deus Com a capacidade De adorar E de glorificar O nome do Senhor Isso é importante Porque Em Gênesis 2 Versículo 7 A parte inicial Do versículo Diz que Deus formou O homem Do pó da terra Mas uma vez Formando O corpo Do homem O homem Não tem vida Própria Porque o corpo Não tem vontade Própria Então O corpo Não teve Nenhuma ação De glorificar A Deus Porque lhe faltava O fôlego Da vida Que dá Ao ser humano O direito De se expressar De verbalizar De dizer Palavras Que glorifiquem O seu Criador Uma vez Formando o corpo O corpo Não reage Por si só E isso Nos revela A bondade De Deus Porque Deus Vai tirar algo De dentro Dele mesmo E pelo sopro Da sua boca Como disse O patriarca E poeta Jó Ele diz Que o sopro Do todo Poderoso Me deu Vida O sopro Do todo Poderoso Me deu Vida O sopro De Deus Nas narinas Do homem O seu vento O seu hálito O seu sopro O seu roache Entrando nas narinas Do homem Dá ao homem A vida E uma vez Estando vivo Diz o salmo 115 Que os que jazem No silêncio Da morte Não pode Adorar Ao Senhor Mas nós Que estamos vivos Glorificamos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque Ele Nos deu Vida Glória a Deus Ele nos Deu Vida Aleluia Salmo 150 Salmo de Ar Dizendo Que todo O seu que tem Fôlego Louve Ao Senhor Glória a Deus Na verdade Nós devemos Acordar Glória a Deus Precisamos Amanhecer Com a mente Envocada De que ao abrir Os olhos Glórias a Deus Glória a Deus Aleluia Porque recebemos Dele Esta dádiva Que Paulo Em Atenas Atos 17 24 a 28 Paulo vai dizer Que nós Recebemos De Deus A respiração A vida E todas as coisas A corrente A respiração Aleluia Glória a Deus A próxima sexta-feira Glória a Deus Te deu a respiração Porque Deus Te deu a vida Porque Deus Te deu todas as coisas A corrente A Deus Que você está em céu Porque Deus Te ajuda Porque Deus Te protege Porque Deus Te ajuda Porque Deus Te ajuda Porque Deus Te sabe Porque Deus Te domina Porque Deus Te pira Porque Deus Te produz Porque Deus Te trouxe aqui Porque Deus Te ama Porque Deus Te ajuda Porém Até a próxima sexta-feira Glória 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 é uma formação de um ser humano em Gênesis 2 8, aprove Deus criar um habitat em Gênesis 2 8 está escrito que o Senhor Deus formou trouxe a existência um jardim no Éden e nesse jardim de Gênesis 2, 8 em Gênesis 2, 15 Deus pegou o homem do Gênesis 2, 7 e colocou no jardim do Gênesis 2, 8 e disse para ele, seja feliz esse é o lugar que você vai habitar esse é o ambiente de culto, se você examinar Gênesis 2, 9 10, a Bíblia diz que descia um rio que se dividia em quatro braços e esses quatro braços desse único rio fez uma espécie de quadrado dando ao homem um lugar de adoração a Deus se você analisar Gênesis capítulo 2 você vai ver Adão vivendo numa das mais lindas dispensações dentro da teologia americana que é chamada de teologia ou dispensação da inocência na dispensação que está em Gênesis 2, 7 chamada de dispensação da inocência Adão não ora Adão não adora espontaneamente Adão não tem necessidade de congregar de subir monte de descer vale de fazer campanha porque não tem uma razão para isso a verdade é que Deus é quem desce aonde Adão está como na verdade nós subimos até a presença de Deus Deus é quem descia até a presença a Bíblia diz que na viração do dia Deus passeava no jardim já me imaginou isso Deus passeando lá no salão Deus se agafara falar para se relacionar com o Pai nessas idas e vindas Adão tinha sempre uma história para contar nessas idas e vindas Adão tinha tempo para dizer a Deus tudo o que ele fez pois a Ele Deus deu o poder de domínio e de governo a Ele Deus deu o poder a honra e a glória a Ele Deus deu o domínio sobre as aves dos céus animais da terra e os peixes do mar a Ele Deus deu o poder de nominar todas as coisas que Deus criou todos os animais que Deus criou e Ele deu mais de 60 mil nomes a animais e Deus vinha se relacionar com Ele Ele ia divulgando as proezas que no dia a dia Ele ia fazendo naquele jardim e o relacionamento era um dos mais lindos e mais belos alguém estava no campo com uma inveja terrível porque Gênesis 3 versículo 1 diz que a serpente a mais sagaz entre as animais do campo e não do jardim do campo está de longe e está com ciúmes do relacionamento do homem com seu Criador porque a serpente do campo que já teve um relacionamento lá do Éden jardim de Deus na eternidade passada agora não tem mais essa intimidade por causa da queda então os que estão caídos tem inveja dos que estão de pé os que estão caídos querem atrapalhar o relacionamento daqueles que estão de pé os que estão no campo não gostam de quem está no jardim mas quem está no jardim não vai perder a oportunidade a serpente trabalhou e durante o processo de tentação dos tardos inflamados lançados no coração de Eva a queda entra ela dá ao marido e ambos pecaram contra Deus Deus teve que entrar na história do capítulo 3 do livro do Gênesis e manifestar ainda assim o seu amor a sua graça a sua bondade e a sua misericórdia em Gênesis capítulo 3 versículo 8 a Bíblia diz que o Senhor Deus desceu na miração do Diga e começou a chamar Adão como das outras vezes ele disse Adão onde estás como se Deus não soubesse aonde Adão se encontrava ora Deus é omnisciente Deus é omnipresente olha Deus Deus é omnipresente aleluia Deus é sempre eterno Deus é eterno aleluia Deus é 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 Deus o método ele pode é voltar por alguém que ele já sabe aonde esse alguém está é porque Deus ele não age como nós agimos por exemplo quando eu estou de pé muito bem arrumadinho pregando dando glória profetizando todo mundo todo mundo me abraça todo mundo me ama quer tirar uma porta comigo me liga me convida para pregar mas se for o contrário e se eu cair e se eu tropeçar e se eu pegar talvez não apareça talvez não apareça mais do que dez para dizer estou contigo meu amigo eu tenho aqui para dar um abraço eu tenho aqui para dizer que independente da sua queda tu és ainda o meu amigo glória 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 porque estamos aqui porque estamos em pé porque temos temos a expectativa de após tudo ir a uma pizzaria partilhar uma pizza uma espiga uma coca cola no final de semana na casa de um dos irmãos um belíssimo almoço um domingo de uma macabonada com frango assado churrasco só em picanha meu Deus do céu vamos lá quando alguém peca quando alguém cai quando alguém fracassa nós já vamos para as redes sociais divulgar a queda do irmão da irmã não temos o pensamento que Deus tem que mesmo em face da queda de Adão não deixou de se relacionar com ele não deixou de ir em busca dele e não deixou de chamá-lo pelo nome quando Deus chama Adão pelo nome Deus está estendendo a segunda corda da misericórdia o que Jesus vai nos cruzar no novo testamento de segunda mídia porque a primeira mídia é o estado da inocência na inocência Deus não chama Adão pelo nome na inocência Deus não fala com Adão na voz alta na inocência Deus fala no espírito de Adão e Adão no seu espírito comunica-se com Deus foi o que Jesus disse a mulher samaritana o meu pai está à procura de verdadeiros adoradores amém 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 E isto é misericórdia Porque o profeta profetizou Isaías profetizou Dizendo sou eu O Senhor teu Deus Que te direto na terra do Egito Chamei-te Pelo teu nome Tu és meu Amém Eu sinto a presença de Deus A verbalização dessa palavra Eu sinto a graça de Deus Eu me estou pregando agora Eu sinto a unção da palavra A palavra que a vida Eu me passava É o que a mão de homem Que Deus me cantava É o que eu faço de promessa A idade do céu A única da sua única da raiva Que pode glorificar O Senhor Aleluia Eu sinto a unção da palavra Que Deus te abençoe Deus vai te chamar pelo nome Deus vai te chamar pelo nome Deus vai te chamar pelo nome Quando todos os teus amigos te deixarem Quando todos aqueles que lhe aplaudiam Te esquecerem Quando todos aqueles que lhe abraçavam Não vi mais até ti Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Recebam um abraço do céu Recebam as mãos Espendido do Criador Recebam a palavra profética A palavra viva desta noite Deus te chamará pelo nome Deus te tirará Deus te levantará 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 Ele que na sua direção Ele que na sua direção É a uma A uma Eu vou profetizar de olhos abertos Eu vou profetizar A unção que virá Sobre o teu mistério A unção que virá Sobre a tua vida Depois do processo Será maior O que é a primeira? Será maior com quem vem. Eu prometi o fim da tua história. Eu prometi o fim da tua história, eu prometi o fim da tua história. Eu prometi o seu coração. A profetia, o sangue, a pura, a pura, a liberdade, a serbe e mistura a comida. Aleluia! 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 Algumas iniciativas na nossa queda. Foi vontade do misericórdia, neste homem que tiraram o homem do Éden. Ele que varia-lo dali por alguns instantes. Porque se o homem permanece ali, ele come da árvore da vida. Logo todos nós seríamos condenados eternamente. Então Deus tira-o por um momento, mantê-lo definitivamente na dispensação do mistério. Nas dispensações da história, como na plenitude dos tempos, Deus ia revelar ou trazer a existência. O seu filho, Jesus, enquanto isso não acontece, Deus vai criar um meio de acesso entre o homem e ele mesmo. Deus sempre vai criar essa ponte de ligação. Deixa eu te falar umas vertades aqui nesta noite. Você nunca buscou a Deus. Deus sempre buscou você. Aleluia! Se aproximou-te do Deus, meu 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 Deus. De dependência de você, você não viria de amor. Você também se ocupa com o Espírito de Deus. Aleluia! Ele me vem, eu me acusei. Porque o Espírito não abandonou a vida e a tua vida. No demais todos nós estaríamos em casa No demais todos nós estaríamos numa caverna No demais todos nós estaríamos dentro de um mato No demais todos nós estaríamos caindo pela beira de um caminho da história Reclamando das coisas da vida Mas o Espírito do Senhor Aumilhou meu coração e o teu Deu força onde não tinha força Deu graça onde não tinha graça O céu onde não tinha força Glória a Deus Você sabe acreditar que valia a pena vir aqui Você sabe acreditar que valia a pena Abre as portas desse santuário Porque você sabe que é um Deus que se revela nessa paz Você sabe que é um Deus que cuida deste povo É um Deus que fala, é um Deus que revela É um Deus que promessa, é um Deus que ameaçou Em nome de Jesus você não voltará para a sua casa Não é como pedra azul Eu sou filho de mim, não vai graça de Deus Eu tô com a vontade, talvez você sabe que é aquilo Mas me também cunae,étais em mim Coloque um trânsito na tua boca nessa noite Coloque um sorriso no teu rosto nessa noite Na beach, be anderes Na boca, tua carreira Na 허�inderia do céu da minha Isso não é como o soberba não Mas é pra você saber que mais túneamente O Espírito é tratio, essa gracão é planilha E não abre mão da tua escola Não abre mão da tua vida Não abre mão da tua casa Não abre mão da tua família Não abre mão do teu nome Não abre mão do teu nome Não abre mão do teu nome Se a tua palavra está no nome dele E a última palavra vem do Senhor Se ele não falou, ninguém pode falar Se ele não determinou, ninguém pode determinar Se ele diz que não acabou, ninguém pode colocar um E a minha história Aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 E se você passar uma rote na tua casa, meu filho, ah, coitado dos cabelos que te vêm para a porta. Eu quero profetizar, eu quero profetizar, eu quero profetizar, se você levantar o montado dentro da tua casa, te preparo. O Deus, Jebraão, vai ser teu amigo também. O Deus, Jebraão, vai descer na tua casa, vai te dar um recorte na tua casa que não vai encher. Ele vai ensaçar o quarto, ele vai encher a voz, se eu lavar, 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 se eu lavar. E aonde ele colocar a presença dele, meu filho, vai iluminar, ele vai descer, o Deus vai pegar, vai ter cura na tua casa e vai levar na tua casa que vai levar na tua casa. O profetismo aqui na vida nesta noite Batismo do Espírito Santo Ver novos dons espirituais Chamada de mistério Eu profetizo a cura de ilumidade A porta de emprego aberta O profetismo do Senhor E recebe, pega, 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 pega Porque eu vi como profeta de Deus nesta noite A palavra do Senhor está na minha língua O Espírito do Senhor Para pé nas bocas A impunha em céu Impunha em calma da sua língua Recebe da ilumidade agora Recebe dura de vida aí agora Seja perturbado pelo poder da palavra Libera esse de vocês Agora Conhece adorado Receba o poder Receba o céu Receba a vontade Receba a graça A palavra A palavra Aplausos 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 E que Deus cria para que possamos Nos aproximar E que Ele possa se revelar A nós a cada dia Mas Deus não olha Para esse negócio de altares de tenda Ele trata somente um projeto Muito lindo O projeto não é um projeto que passou a existir A partir da terra Esse projeto já é na verdade Uma realidade do céu Aquilo que Deus tem no céu Ele quer colocar como modelo na terra Então Deus usa a vida Do nosso irmão Moisés E uma vez estando no monte Deus dá várias ordenanças A Moisés Além do decálogo Deus dá a ordenança de um projeto Que Deus já tem no céu a maquete Que Deus já tem no céu O modelo e diz assim Você vai fazer para mim um santuário Você vai edificar uma casa Esse é o meu nome E aí Deus vai falar isso De uma forma tão linda No livro do Eus No capítulo de número 25 E no versículo de número 8 Ele vai usar essa expressão assim E me farão um santuário E habitarei no meio deles Eu vou ter que repetir Porque esse glória a Deus Fica uma boa Olha ele vai dizer assim Me farão um santuário E habitarei no meio deles Você vai fazer o que? Eu vou ter que se aproximar Porque esse filho de Deus É que esteja relacionado De ter um encontro com o homem Pastor Alex E ter o homem se aproximar dele E revelar a sua grandeza Sua glória Sua presença Então ele pensa e diz Como fazer o modelo Como está no céu E no modelo do céu Ele traz a existência na terra Uma vez ordenar essa data O que o tabernáculo for a feita Mas Deus quer trabalhar no tabernáculo Então ele vai colocar alguns utensílios Primeiro ele vai dividir esse tabernáculo em três etapas Ele vai colocar o pátio Ele vai colocar o lugar santo Ele vai colocar o santíssimo Porque a medida do tabernáculo Ele está trazendo a existência Aquilo que nós falamos em Gênesis 2.7 Que é a tricotomia humana O homem é composto por corpo, alma e espírito Então para o homem se aproximar de Deus Ele não pode se aproximar pelo corpo O homem não se aproxima de Deus pela alma Embora a alma tenha as faculdades do intelecto A sensibilidade da vontade Para o homem se aproximar de Deus Tem que se aproximar pelo espírito humano Aonde tem as faculdades da consciência e da fé O que faz dele um ser religioso O que faz dele um antropos Aquele que olha para cima E procura alguém ou alguma coisa para adorar O homem é religioso por natureza Como Deus coloca a existência do tabernáculo O pátio, o lugar santo e o santíssimo Ele vai mudar a estética da adoração Se pelo homem começa pelo espírito E não pela alma e não pelo corpo A adoração do tabernáculo não pode começar pelo pátio Nem pelo lugar santo Mas começa pelo santíssimo Deus descia no santíssimo Deus se revelava no santíssimo Era o santíssimo que a chequenara O acabode, a glória que pesa O peso da glória Se revelava naquele lugar Então para isso acontecer Deus colocou alguns utensílios nesse tabernáculo No pátio ele vai colocar um altar O altar é chamado altar do sacrifício Na sequência ele vai colocar uma pia Chamada pia de bronze Como entrar no lugar santo tem três elementos Tem uma mesa chamada mesa dos pães da proposição Tem um candelabro chamado candelabro E diante do véu que divide o lugar santo do santíssimo E o altar chamado altar do incêndio São esses os utensílios Que estavam lá de educação Então pelo véu da separação Mais uma novinha Chamada de arca da aliança Sobre essa arma, tampa A tampa do próprio ciatório Sobre a tampa Dois querubins batidos de ouro puro Olhando para cima da tampa Como a de Zé Que esta presença Do Deus que fez o céu se aderra E o Senhor se aderra E o Senhor se aderra O Senhor se aderra O nome da tal que Deus vai instituir Das doze tribos que vêm do longo de Jacó Deus escolhe uma tribo de Levi Da tribo de Levi ele escolhe três famílias Os Meratidos, Quartidos e Os Gersonitas Essas três famílias vão oficializar pelas onze tribos Essas três famílias é que vai ter todos os privilégios De levar o sagrado dos homens Conforme Múlios capítulo 9, verso 7 a 9 Vai ser a tribo que vai ter todo o desempenho No tabernáculo Tanto do pátio, no lugar santo Como do santíssimo Como os levitas ficavam no pátio O sacerdote podia ir até o lugar santo Mas só o sumo sacerdote podia entrar no santíssimo Isso uma vez por ano Um dia de Luque doente puro Um dia da expiação Era o acesso que o homem tinha Até a presença de Deus Mas para ele ter esse acesso A presença de Deus Ele tinha que passar pelo primeiro elemento A primeira nobíbia Que era o altar do holocausto Ou o altar do sacrifício E nesse altar era muito interessante Porque ele tinha que entregar um animal Às mãos do sacerdote Que iria enrolar esse animal Ele ia cortar a altura da cabeça Do pescoço desse animal E ia esvair todo o seu sangue primeiro E depois de tirar o seu sangue Ele ia tirar a pele com um kibor completo Dando uma ideia de explorar o animal vivo Para depois colocar o animal Para ser sacrificado e molado Uma vez colocado sobre a grega As frases já acesam Começava a consumir esse sacrifício A gordura começava a pigar E de repente a fumaça começava a subir Aquilo que fica e aquilo que sobe Aquilo que sobe geralmente O vertência é o Senhor E tudo que sobe Eu não posso pegar E você não pode pegar Se você não quiser morrer no culto Não pegue aquilo que sobe Se você não quiser morrer no culto Não tome propriedade daquilo que subiu Tudo que sobe pertence ao Senhor Por isso glória Aleluia Abraçam O que é Deus meu nome? O salão e o irmão O que é Deus meu nome? O que é Deus meu nome? O Senhor investa só em reações De quem está entregando alguma coisa ao Senhor Por isso que esta noite Nós não viemos aqui para adorar anjos Porque se nós fazemos isso Os anjos não estariam aqui E nós perderíamos o culto Mas eu falo com base bíblica Que enquanto estamos cultuando Adorando aqui Tem anjos de Deus Com graças de Deus Nas suas mãos É o que é Deus meu nome? Se eu puse Amém Lusa Se eu puse O que é Deus meu nome? Prazer E não cortar E não deixar o monte Isso é a fumaça que sobe Por isso que você não pode Perder a oportunidade Se você já entrou no tabernáculo Vai voltar Se você já está no seu lugar E tem alguma coisa Precisa subir para não acontecer Precisa subir para não acontecer Precisa subir para não acontecer E tem glória e glória Que ele já reuniu até a lua Ele tem que adorar Se eu conheço Glória Ele se encontra com a bacia A bacia tem condombe Bacia de bronze A bacia contém água E quando você se aproxima dela Ela vai revelar quem você é Porque um bronze Que foi construído nessa bacia Nada mais é do que os espelhos Que as donzelas de Israel As mulheres de Israel Passavam horas a filhos Dia em todo Pulindo aqueles bronze Porque ao meio delas Vêm o seu rosto Seu corpo e a sua beleza No dia que foi construído A bacia de bronze Foram tomadas das mulheres Hebreias Todos os seus espelhos E com isso Ela foi construída Isso mostrava Que ela aproximava A bacia de bronze O espelho revelava Quem é o adorador Quem é o adorante Quem é o Davi no bumbum Quem é o da empanha na casa Glória 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 A bacia de bronze tira toda a máscara A bacia de bronze tira toda a hipocrisita A bacia de bronze diz Para, pode ser eu, não dá mais pra ser eu Meu Deus do céu A bacia de bronze revela o coração e pensamentos e atitudes Quando você sai da bacia de bronze Você vai pegar sua mão direita Uma mesa chamada mesa dos fãs da proposição Essa mesa é interessante Por quê? Porque ela é feita de madeira de acássia Mas ela é revestida de ouro puro Então por dentro é madeira, mas puro por fora É ouro batido, é ouro puro Ela revela a dupla natureza de Jesus Jesus como homem na madeira E Jesus como Deus no ouro Ela é a purosidade da humanidade E da divindade de Cristo Aquilo que a teologia sistemática chama De união impostática no Senhor Um Deus que se fez carne, um Deus que se fez homem É revelado naquela mesa Por isso que todas as vezes que você sentar numa mesa Lembra que Jesus está na mesa Que nem a coisa que Jesus sempre gostou foi de mesa Todas as casas que Jesus entrou O negócio dele era na mesa Porque na mesa ele sabe isso Ele está na mesa Ele conhece o coração Na mesa ele conhece o pensamento Na mesa ele conhece o relacionamento Na mesa ele conhece o coração Na mesa ele conhece o coração Na mesa ele conhece as lágrimas Na mesa ele conhece as histórias da vida Na mesa ele conhece as agulhas, as dificuldades Por isso que na mesa quando você chora Ele fala assim, eu já chorei, já senti isso aí Por isso que na mesa quando você chora A coisa não dá pode ser o jeito E isso aí também é real Porque como homem eu senti que as coisas também não eram boas Por isso que na mesa quando você fala Eu fui traído Ele disse, eu também fui traído Eu fui medido Ele fala, eu também fui medido Eu fui esquecido Ele também também fui esquecido Na mesa ele sabe toda a tua história Na mesa fala de comunhão E todos aqueles que querem roubar o velho da separação E por uma adoração Precisa passar pela mesa da comunhão Porque sem comunhão não consegue adorar Eu posso chegar na mão Quando você sai da mesa Você vai para o do menorat Você vai para o candelado O candelado tem sete hastes E todas elas muito bem acertas Esse fogo que acendeu foi o Senhor Como a editar E quem manda o fogo Quem acende o fogo Quem abriva o fogo Quem redorfa o fogo Quem redorfa o fogo Quem redorfa o fogo Quem enche o fogo É o Espírito do Senhor Engraçado é que o lugar santo A única luz do tabernáculo É a luz do candelado Do candelado Do da menorat Porque ele está dizendo Que o crente não tem luz própria Nenhum de nós temos luz própria A luz que a gente há A luz que a gente há É porque é filho dele É ele que colocou essa luz em nós Isso faz nos remeter ao seguinte É melhor a gente baixar um pouquinho a bola É melhor a gente diminuir um pouquinho O que é o Senhor É melhor a gente irá Achar que é muita coisa O que faz muita coisa Sendo que quem resplandece É a luz do candelado Se o Espírito Santo não fizer Nós o fazemos Se o Espírito de Deus não revelar Ninguém revela Se o Espírito Santo não renovar Ninguém revela Se o Espírito Santo não envolve Ninguém envolve Não existe técnica nenhuma Existe sim O amor de Deus A presença de Deus A ação de Deus E o Espírito de Deus Provoer o nome da igreja Que ele pode levantá-la das suas mãos e glorificar Que Deus não quis pegar o nosso Deus Mas tem que ver se você se separa Entre o velho da separação E o lugar santíssimo Uma nobinha Essa nobinha é chamada de altar do incenso No altar do incenso você revela Duas características do cristão A primeira como intercessor E a segunda como adorador É no altar do incenso que você intercede E é no altar do incenso que você adora Se você não fizer essas duas coisas O velho não se rasga Se o velho não se rasgar você não entra no santíssimo Se não entrar no santíssimo Não tem a revelação da glória Tudo que nós dependemos está no santíssimo Mas para isso é passar pelo altar do incenso E para chegar no altar do incenso Você tem que passar pelo altar do sacrifício Pela bacia, pela mesa e pelo candelado Aí você se aproxima no altar do incenso Uma vez estando diante do altar do incenso Você não pode comparecer Perante Edmos vazias Você tem que estar trazendo nas suas mãos o incenso O incenso também não pode estar vazio O incenso precisa ter os elementos essenciais Para poder ser oferecido no altar do incenso Por isso que nós lemos no livro do Exo Seu capítulo 30 E o versículo do livro 34 a 38 E o versículo 34 disse assim Diz-se mais o Senhor a Moisés Toma especiarias aromáticas E aí vem a sequência das especiarias que Deus está pedindo Ele diz estoraque, ônica e cálbano Olha só a expressão Você pode verbalizar isso após mim, por favor? Diga estoraque, ônica, cálbano Mais uma vez bem forte Estoraque, estoraque, ônica e cálbano Calbano, calbano Essas três especiarias Não podia faltar dentro do incensário Para ser oferecido lá no altar do incenso O problema não é as três especiarias O problema é aonde eu vou encontrar essas três especiarias Para colocar nesse incensário E dá porque oferecer o incenso no altar do incenso Então vamos procurar a primeira A primeira especiaria é estoraque Aonde eu vou achar estoraque? Estoraque você só encontra nos montes da Lívia, da Síria e também da Etiópia Se você não for nas montanhas Você não vai conseguir achar a estoraque E quando se fala de monte Implica dizer sacrifício Quem não gosta de subir Quem não gosta de ir ao monte Quem não gosta do sacrifício Nunca vai conseguir pegar a estourar É por isso que eu iniciei essa mensagem Dizendo que adoração tem preço Todo adorador precisa entender Que a sua adoração custa caro A sua adoração tem um preço a ser pai Se é que você quiser dar a Deus Uma adoração que venha a valer a pena É melhor buscar uma estourar Que lá na ponte É melhor você ir para Lívia, Petrópia, Pacíbia Dá um jeitinho de buscar Isso se implica sacrifício Porque todos aqueles que você vem adorando ou pregando E você diz assim Meu Deus, eu queria ser que nem ele Meu Deus, eu queria ser que nem ela Então vai buscar a estourar, meu filho Porque ele e ela já foi Ele e ela já buscou a estourar Ninguém recebe nada da noite para o dia Ninguém recebe nada do estralado dos dedos Aqui não tem farinha mágica Não tem feitiçaria Aqui não tem puxaria Aqui não tem mesa branca Aqui não tem preço para ser pago Tem que pagar o preço para o tempo Tem que pagar o preço E Deus se morra na medida certa No tempo certo Então se você quiser adorar a Deus Se você quiser ser um homem de Deus Uma mulher de Deus Que está instrumento do Senhor Não tem pensamento do Senhor Eu tenho que lhe dar o endereço Corre para o monte Corre para o monte Corre para o monte E vai buscar seu estourado Para de ficar na carona do irmão Para de ficar na carona do pastor Para de ficar na carona do profeta Para de ficar na carona da bichogalha Para os instrumentos Do cara de fogo Aprenda você ao caminho A natureza Vê se pereço Sai do estado diminuindo E eu estou crescendo Na bondade de Deus Aleluia Deus sabe quem tem estourado e quem não tem Por isso que uma pregação tem preço Uma adoração tem preço O instrumento que Deus usa na terra Tá bom o preço pra ser instrumento Ninguém nasceu já pronto Ninguém nasceu já formado Deus me formou do processo da vida Deus vem me fazendo diante dos Pôr menores, das dificuldades Das quietas da vida, das calúrias Da escassez, do esquecimento Da prova, da dor, da solidão Das lágrimas, das fortes não dormidas Aleluia, pra poder pregar Se não sabe o preço que eu tô pagando Pra pregar essa mensagem aqui nesta noite Só Deus sabe como tá a minha condição Só Deus sabe como tá a minha alma Mas eu tô com tanta vontade Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Quanto mais aperta, quanto mais aperta Mais a dor, quanto mais aperta Mais a alegria Quanto mais aperta, mais a mensagem Sai mais nossa Quanto mais aperta, mais a lágrima Quanto mais aperta, mais a revelação do céu Acaba chegando Quanto mais aperta, mais o céu se abre Quanto mais aperta, mais Deus em um céu Aleluia, aleluia, aleluia Aí você pagou o preço da subida Você pagou o preço de De subir os pastalhos de montanha Você pagou o preço de colher, de trazer, de retirar Aí é estourado Aí você se apareceu Não dá chance de ter os negros Aqui é estar estourado Eu já estou com ela Já posso te adorar Ele disse, não, falta o segundo elemento Ele disse, qual é o segundo? É a única Há uma versão que vai dizer Onisha A outra versão diz Onika Ele disse, olha onde eu vou encontrar isso aí? Só tem um lugar que você pode encontrar A única, ela fica nas profundezas do mar vermelho Você vai ter que fazer um mergulho Você vai ter que conseguir pegar um caranguejo Na família dos estômagos Você vai ter que remover a sua tampa E você vai ter que passar apenas o dedo Na borda do caranguejo Porque a única é apenas aquela curva Aquela curva que sai da porta É só isso que eu quero Mas você vai ter que mergulhar Você vai ter que descer Você vai ter que dar um vazante Ai meu Deus Depois que eu subir tem que descer É isso É isso mesmo Por que depois que eu subo eu tenho que descer Porque toda gente que sobe sempre vai descer Toda gente que sobe fica no pedestal Toda gente que sobe e acha que já é a última bolacha do pacote Toda gente que sobe tem uma revelaçãozinha E diz, agora sou profeta Toda gente que sobe tem uma visãozinha Agora sou do manto Agora sou do camiflion Sou do canábio Então sai que é o orgulho mesmo Se agora tu desce meu filho Mergulha no oceano do Espírito Aleluia É mulher das profetas É mulher que é nesse aquebrantamento Por que? Pra soberta não te pegar Pra fainidade não te pegar Pra como Deus te usar Você fala assim Eu não sou, mas tu és Eu não tenho, mas tu tem Eu não posso, mas tu pode Eu não vou mais os pedais Eu não faço, mas tu faz Eu não fico, mas tu cura Eu não fico, mas tu salva Eu não batismo, mas tu batiza Eu não entro, mas tu entra Eu não falo pra quem fala Eu não faço, mas tu tá jovem Eu não sou mais estrela Eu não abro, mas tu suave Quem tá comigo não pode Eu não sei o que é meu filho 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 Porque você ainda tem que achar o adequado Não é qualquer não É na família dos estrombos Você tem que arrancar a sua concha principal Tem que passar o dedinho e pegar só aquela gominha Pensando no mergulho Pensando na humilhação Pensando na respiração de um astrago Pensando no quebrantamento Se não souber nada, morre Ah, meu Deus do céu Tá pensando que adorar é fácil, mano Tá pensando que vim aqui pra ganhar E a glória a Deus e a glória é fácil, não O negócio tem preço Tudo tem preço Mas vale a pena Poder sair tão gostoso depois Ah, que gostoso Ah, Senhor, eu já peguei o estorado Eu já peguei a única Agora eu posso adorar, senão Ainda tá faltando o galba No galba No galba No galba No galba Galba não é uma planta Assim, é apenas a folha de uma planta E essa é muito fácil Tá no quintal Tá no terreiro Tá no fundo da casa Pega lá Pronto, Senhor Agora eu trouxe aqui o galba Diz Não Eu quero uma resina que sai do galba E como é que eu faço, Senhor? Pega a folhinha E dá uma espregadinha assim Vamos começar a sair A resina separa E deixa Porque vai demorar Pra cair a primeira copa Geralmente Mas a noite É outra Que cai a primeira copa Por isso que são isso que a pessoa Vão já dizendo O sol pode durar uma noite Mas a minha vida vem Ah, meu Deus do céu Você sabe o que é que é que você vem aqui E esfregar essa flor E ir embora pra casa E ficar na expectativa De que a noite toda Vai criar A primeira pedrinha Onde vai botar o primeiro A primeira copa Dessa resina E é só de uma copa Que ele precisa Aí você fica na expectativa Tem muita noite Sem claro Chorando Ah, meu Deus Muita noite Dando vibra Pra saber Deus que eu compro É que amanhã Muita noite Orando E pedindo Deus graça Porque tem um compromisso Sendo a obra amanhã Muita noite Orando Dizendo Deus Como é que eu vou pagar Como é que eu vou suprir Essa necessidade Como é que vai acontecer Deus não ter mais saída Os recursos se acabaram Os amigos se foram Pra quem eu tinha que pedir Eu já pedi Mas não tem Agora só fico olhando O Senhor e o Senhor E dando Dizendo Minha resina Meu filho Tô te apertando Pra soltar Tô te apertando Pra bater Tô te apertando Pra tu falar Tô te apertando Pra tu gritar Ei, meu Deus do céu Só Deus sabe Como é que aquele banheiro Tá pra casa Como é que Vamos serendo O chuveiro Vai tomar banho E a lágrima Acorre no rosto Porque não dá Pra chorar Pega o papai Não dá pra chorar Pega o papai Não dá pra chorar Pega a mulher Dos maridos Ou da esposa Dos filhos E não vai pro banheiro Chorar O teu Deus Conhece o teu banheiro O teu Deus Conhece as suas intimidades O Senhor Sabe de paz Da tua cama Da tua comida Deus está te vendo Esta linduz É do calma O céu vai se abrir A glória vai crescer O milagre Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando E o meu Deus Tchau 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 Diga aí, estouraque. Diga aí, estouraque. Única, calma. Senhor, está aqui as três. Posso adorar agora? Porque não, Senhor. Porque Jesus, versículo 36. E dele moendo. Ajunta tudo e põe na moinha. Aleluia, gente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nessa moinha. Tá doendo porque tá na moinha. Solta o olho. Pregador, porque Deus? Porque o diabo acredita que você só dá glória a Deus por causa da bênção. O diabo desafia a Deus Dizendo assim, ó, tá vendo? Eles só dão glória a Deus e aleluia Enquanto estão sendo abençoados Com porta aberta, com cura divina, com milagre Agora o Senhor tirou tudo deles Não tem nada, eles vão deixar de te adorar Agora prova pro diabo que ele tá errado Mas só não Aleluia Prova pra ele que ele tá errado Porque você acaba o nome de Deus Você é espiraco Você é única Mas o louvor vai ser o melhor A pregação vai ser o melhor E o glória a Deus vai ser o melhor O aleluia vai ser o melhor O herdeiro das suas mãos Deus vai curar Não abrindo a tua porta, Deus vai salvar Não planta na tua sua A planta do teu pé, aonde ela chegar Deus vai te dar por possessão Põe a glória, mas a vitória tá chegando Põe a glória, mas o milagre tá chegando Glória, 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 glória Aleluia Aleluia Tá sendo pisado, mas a vitória é dele Tá sendo pisado, mas a vitória é dele Tá sendo pisado, mas a oferta 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 Está sendo pisado, mas eu vou pro mundo Está sendo pisado, mas nem se pede Diante das artes de manhã de satanás Glória Aleluia Glória O que veio adorar, fico de pé comigo Pergunta pra duas ou três pessoas Quem é você? Quem é você? Calma, mano Mônica, Estorac Pergunta, pergunta de novo Quem é você? Mônica, Estorac Diga pra ele, como você está aqui? Passou pela moinha Está sendo pisado Mas tem uma essência pra adorar a Deus Tem uma essência pra adorar a Deus Se alguém está do seu lado Diga pra ele ou pra ela Eu vou orar por você agora Some aí duas ou três pessoas Não deixa ninguém sozinho, tá bom? Some aí duas ou três pessoas Se tiver esse lado, se una com ele Mas não deixa ninguém sozinho Vamos somar aí duas, três, quatro pessoas Nós vamos orar coletivamente E abençoar e profetizar a luz que pôs agora em nome de Jesus Amém Pegou aí, tá tudo junto? Então, no três, todo mundo orando Um, dois, três Querido Deus, é teu pai Em nome de nós, Senhor Estorado, Jesus Cristo Que eu me amarei Senhor, nesta noite Nós ministramos a cura E esta é a cura Senhor, eu vou orar a luz Isso fala tudo O Senhor não tem que ver a paz Mas o Senhor já Se inscreve-se A gente vai levar O que é espécie de novo Nós podemos concordar com Deus Com milagre Com a guerra Com o novo Com a opção Com os dois espirituais Com a batida do que espuma o Senhor Com a vida linda e desculpa Profetizamos a vida Profetizamos a liberação Profetizamos a salvação dos ensinos Profetizamos as portas de um preto aberto Profetizamos as portas de um povo Nesta casa A vida salutar A todos Que nós estamos na noite Em nome de Jesus Senhor, se houver em nós Alguém de Deus Seja curada ou mora Que toda doença Que a vida seja expedida Pelo poder do nome de Jesus Cristo Senhor, em nome das forças Deste teu cérebro Em nome das forças Desta atuação E de nós Desta palavra Nós abençoamos este povo Desta igreja Tudo isso No poder No nome De Jesus Quem pode aplaudir Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E me conhece E me conhece E me conhece E me conhece Quebranta o meu coração Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Solta-me, levanta-me, transforma-me, enche-me E usa-me, solta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me Meus amados, quantos recebem essa palavra? Deus falou contigo nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite que precisa entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui nesta noite que precisa se envolver e ter um relacionamento com Deus? Deus quer que você hoje entre no lugar da adoração E a partir do momento que você levantar sua mão e aceitar Jesus como seu único Salvador Vai ter uma grande mudança na tua casa, na tua vida Glória a Deus Jesus te chama hoje, moça Jesus te chama hoje, homem de Deus Ele chama pelo teu nome Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para o Senhor Jesus? Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus por completo? Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus? Jesus falou com você E hoje Ele quer que você tome uma atitude Hoje Ele quer que você tome uma atitude de mudança Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? que Deus possa te abençoar Amém? Pastor Nemias, Deus te abençoe Palavra poderosa da parte de Deus Uma grande mensagem que Deus te usou aqui nesta noite Uma grande mensagem E eu fico muito feliz Não tenho palavras para agradecer Glória a Deus Eu peço só que os céus Reajam ao teu favor Glória a Deus Sem palavras para te agradecer Pela vida do pastor Sérgio também A Deus abençoe vocês De bom grado receber este convite A gente se sente honrado por Deus Amém Que o Senhor possa comprar Que o Senhor possa pagar Essa gratidão Pela igreja vinda com Deus Glória a Deus Amém irmãos Irmãos, pastor Emias Ele é professor de teologia Eu acompanho ele no Facebook No Youtube E tem alguns cursos Que eu quero ver na agenda dele Se ele vem para cá Amém Para dar um curso para a gente Aqui na igreja Você ter, né Pagar certinho E eu vi esses dias lá na igreja Não lembro o nome da igreja Mas uma boa parte da igreja Eu vi que participou Participou E não adianta a gente Fazer algo E se Deus também Conceder no coração Pastor Nemias Que a gente aprender Ao redor da mesa do Senhor Ele ser no canal de bênção O profeta de Deus E a igreja não participar Irmão Quem não veio Vem Palavra do céu E toda vez que o pastor Nemias Posta lá Eu já chamo os meus Pastor Guarda o material para mim Ele postou lá Que vai vir um Um CD De MP3 De casamento E bem na semana Que eu ia ter o culto de casais Uma semana antes Duas semanas Eu falei Agora Vou fechar minha mensagem Mas estou aguardando Tem bastante material Pastor Nemias Tem livro Você vê Irmão Que já É nove e vinte e cinco E o povo estava assim Manda mais Manda mais Aleluia Mas o que eu acho interessante Do pastor Nemias Irmãos É a sua personalidade Antigamente No começo da minha fé Eu olhava para alguns pregadores E eu falava assim Eu quero pelo menos Ser igual a esse camarada aí Aí Deus foi me formando Aí Deus Coloca algo no nosso coração Às vezes Quando a gente vê alguém Na mídia Um pastor Às vezes é melhor ver A mula pregar Às vezes é melhor A baleia pregar Às vezes é melhor Ver o galo cantar Do que alguns pregadores Por aí que estão pregando Mas agora Quando a gente vê Homem de Deus Profeta de Deus Ser usado por Deus Eu fico assim Senhor Muito obrigado Por essa palavra Amém Deus abençoe Pastor Nemias Possa voltar A essa casa de oração Em nome de Jesus Em quantos Ainda tem alguns ingratos Irmãos Tem pastor Que não vem aqui Porque a igreja é pequena Tem pastor Que fala assim Eu tô indo Tô na estrada Tô chegando E até hoje Nós estamos esperando Verdade Semana passada Quem tava aqui Viu a igreja Estava tomada Lutada E a pregadora Estava marcada Não deu nenhuma satisfação Pra nós Mas também quem tava Viu que pela misericórdia Jesus nos usou aqui É por isso que eu não tinha nada É tudo dele Aleluia Eu falei pra minha esposa Falei Filha Eu tava despreparado É assim que Deus quer Aleluia Agora eu encerra esse culto Glória a Deus Quando Jeremias entra Na casa do oleiro Ele fica parado Mas ele vê O oleiro trabalhar Aleluia Aleluia Só ele trabalhando Basta Então a gente não tem nada Porque ele tá continuando Trabalhando por nós Glória a Deus Glória a Deus E você viu o trabalho de Deus aqui Amém Amém Amados Amanhã mulheres Não perca Faz a chapinha cedo Quem não tem chapinha Lê com o ferro Coloca assim Tá bom Maróis Sete horas amanhã aqui Tá bom Sete horas Amanhã aqui Tá bom Deus possa abençoar E domingo Pela manhã Oito horas da manhã Eu quero te convidar Amém 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 Meu Deus Estes homens Estes homens como uma referência Para as nossas vidas Para o nosso ministério Pai querido Leve o teu povo em paz Oh Pai Em nome de Jesus Eu saio daqui Senhor Com a minha alma renovada Meu Pai Eu estou cheio Do teu Espírito Santo Oh Pai Espírito Santo de Deus Que o Senhor possa dar um final de semana Abençoado para o teu povo Em nome de Jesus Estenda as suas mãos Que o grande amor de Deus A graça A comunhão E a consumação do doce Espírito Santo Esteja com toda a igreja Hoje e sempre Todos digam Amém Quem tem a paz E a paz E o nome de Jesus